A vez do amor chegou em... Bora, bora! Não dá pra falar de cultura de rua sem falar de dança, né galera? Favela Santos sempre esteve ligada nos movimentos de diáspora e nas formas como as danças africanas desembocam nas ruas do Brasil. E pra começar a brincadeira, eu vou chamar o meu convidado de hoje. Ele é sempre uma estrela nas pistas onde ele passa, integrante do bonde do quadradinho e presença confirmada onde Favela Santos está. Seja muito bem-vindo, João Sampaio, que saudade! Olá, 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 gente! Como vocês estão? Morrendo de saudade! Ai, a gente tá bem. Queria estar juntinho, né? Mas logo, logo a gente vai conseguir, mas a gente tá aqui pra se jogar, né? Então vamos lá, eu tenho umas perguntinhas pra fazer pra você. João, conta pra gente como você conheceu as danças urbanas e principalmente o funk. É, então, eu conhecia as danças urbanas e o funk, né? Desde quando eu nasci, né? Como eu nasci a Mambaia. E sempre eu vi muita gente dançando esses ritmos, né? E sempre eu gostei, né? Hoje eu faço licenciatura em dança, né? E tentando o meu TCC em pró disso, né? Dança e o funk. Mas eu amo muito o que eu faço. João, pra aquela galera que tá em casa e é louca pra aprender a dançar, mas tá sem estímulo, que dicas que você dá pra essa pessoa que tá, né, morrendo ali de preguiça e tal, pra que ela balança o corpo dela e comece a se mexer? Então, gente, o que eu falo? Você primeiro colocar a primeira música que você gosta e você começar a se movimentar. Mas não se ligue muito em coreografia, né? Um TikTok. Eu acho que você tem que colocar a música pra você sentir o que ela quer e o que você quer também. Eu acho que a partir disso, você vai criar aquela rotina de você dançar o que você gosta. Porque eu também acredito que nada que é tudo muito forçado dá certo. Eu acho que você tem que ir com música e se jogar. E aí, pai. Entendi. O negócio é esse. É se jogar, né? E ver que aos poucos o corpo vai indo. E é isso aí. Bom, e agora eu quero saber, João, se você, que nem eu, é fã da MC Mari. Nossa, é demais. Eu amo essa perfeita. Ai, ela é maravilhosa, né? Então, eu conheci ela esses dias. E a mulher é um negócio louco. Ela é um furacão. E você sabe que já, já, ela vai se apresentar no palco Favela Sônica, né? Nossa, ansioso. Ansioso demais. Quero ver. Ai, gente, eu também tô ansiosa pra me jogar. Daí, como a gente tá muito impactado pela maravilhosidade da MC Mari, eu resolvi chamar o João, gente, que tá aqui, pra ensinar a gente a dançar um pouquinho do... Sentar concentrada, pra gente ir esquentando pro show, né? Você tá pronto, João? Como é que é esse negócio aí e tal? Vamos se ajeitar, né? Com você. Tô pronto. Eu tô pronto. Vamos se ajeitar. Vamos tirando, né? O sofá da sala, né? Fazer aquela coisa bem gostosinha, né? Pra gente começar, né? Fazer a dançar gostosinha. Deixa eu ver. Então, galera, olha, eu vou ensinar pra vocês o refrão dessa noção maravilhosa, pra ninguém ficar perdido, hein? Vamos lá, ó. Ai, meu Deus. Eu vou tirar de ladinho, hein? Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Quer? Vai. Senta concentrado. Quica concentrado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Mais ou menos assim. Vou repetir de novo. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. E vai com tempo E vai com tempo E vai com tempo E vai com tempo Meu parceiro, o Danilo Rodinho da Rora, meu parceiro Cabeça de Educações Um abração pro parceiro Marcelo Educações, potente Danilo Meu irmãozinho Faz divulgações E chorou E vai com tempo João, que bapho Muito, muito obrigada Bom, eu peguei mais ou menos aqui no estúdio Mas depois eu prometo que eu vou ensaiar mais Pra dançar com você Gente, e eu mesmo vou ficando por aqui Com a minha budzinha gelada João, você tá ansioso pela sua budzinha geladinha? Nossa, eu já dei bem aqui na minha geladeira Tô só acabando aqui que eu quero começar a beber ela Ai, maravilhoso Que aí a gente já faz nosso brinde, né? Bom, e você me encontra bem maravilhosa Vestida de tigresa Daqui a pouco lá no palco do Favela Sônica Bem concentrada Até o próximo bud no Favela Sounds A vez do amor Chegou em fim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau